Eu tenho todos os tipos de coisinhas e credibilidades. Este lugar tem gosto de... um monte de emoção. A batalha! Enfogação. Aiva. Alegria e... Salgado. Bem-vindo ao salgado. Salgado, sinto bem. Capaz do mundo! Capaz do mundo! Capaz do mundo! Agora, Niko, é sua própria filha. Que amor nova. Senta aí, puta! Nossos espíritos ainda podem ter. Niko, gente, sou um caudão. Solitário? Uhum. Ah! Estou perto dobro. Niko virá de Niko? Como ela vai ter? Você é terminado. Você sofrerá o que é vivido. Ah, o choma de Niko despedaçou. Parece ilimitada. Tive que catar tudo. Ainda falam de mei lá na academia? Que legal! Tá tudo desabando! O cheiro é revelado. O que você conhece? O maryado foi eliminado Ajuda-se a pedir desculpas Com o gato do seu pai O nego foi eliminado O nego foi eliminado Não é que o nego foi eliminado Compreendi Vou crescer Detragem Veja Ajuda-se aocrinhar Mas levanta-se a pedir desculpas Ajuda-se a pedir desculpas Ajuda-se a compartir Mais devagar? Nada! Rápido! 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 Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Como alguém pode ter saudade de casa? Casa em todo lugar. Brasso! Rápido! 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 O que é isso? De volta ao trabalho! Eu sigo dentro da falta de Piltover, mas... Estes ativados são pacientes. Não consigo sair daqui. Um aliado foi eliminado. A beleza vem de dentro. É lá que o coração dança. Sim! Niko talvez tenha uma quedinha por pássaro. E por gente pássaro. O que é isso? Dividir lembranças, cores e sentimentos é mágico. Magia conecta as pessoas. Tchau! Tchau! Número 3 Gosto de luz! A luz vai te ver, até mesmo a luz. Niko de volta na pele de Niko. Uma faca de poderes ancestrais. Uma bela escolha, indubidovelmente. Um aliado foi eliminado. Quentinho! Me atravessado. Um aliado foi eliminado. Me atravessado. O que fazer agora? Procurar pão de queijo? Ai, já sei! Teme-me! Você foi eliminada. Sua tonal foi destruída. Não, 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 não. Vinha! Sem tênia! Que não! Maiado foi eliminado. Ah, puxou uma de Niko e despedaçou. Varmulsa. Tive que catar tudo. Não se prende a um corpo só. Tence por aí. Tome! Tome! Minha povo foi eliminada. Tomei mentira, Siko. Ficou, Nico de mentirinha! Os Uviket foram extintos. Agora, Nico, é só a própria trama. Um aliado inteiro no ar. Eu prefiro falar com os pratos, então. Estou com você! Meu travessado. Meu travessado. Meu travessado. Você foi eliminado. Meu travessado. Killing Spray e Milka. Preciso de mais artefatos. Se não fosse por esta droga de fantasma perambulando por aqui... Neutralizado. Solitário? O malhado foi eliminado. Que pare de interferir em minha pesquisa! Da. Eu soube. Vão ser eliminado. I Dear. Eu soube. Ficou. Não, não. Sem problema por aqui. Como você pode transformar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.